O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que recebeu auto-hospitalar após quase duas semanas de tratamento para uma infecção de pele. Bolsonaro, de 69 anos, disse em breve mensagem nas redes sociais que deixou a clínica privada Vila Nova Estar em São Paulo para retornar à Brasília. O ex-presidente foi hospitalizado em Manaus no dia 5 de maio devido a um quadro de desidratação e infecção de pele enquanto estava na capital do Amazonas para apoiar um candidato. De lá, foi transferido para São Paulo. Os familiares de Bolsonaro afirmam que ele sofria de erisipela na perna esquerda e também de dores abdominais. A erisipela é uma infecção bacteriana causada por inflamação da pele que geralmente se manifesta com o aparecimento de uma mancha vermelha dolorosa. Bolsonaro sofreu uma infecção semelhante em novembro de 2022. Muito bem, graças a Deus. A maioria de sela está sob controle. E uma aderência.